Fala pessoal, beleza? Américo aqui, bom, vamos lá, né? Esse vídeo aí foi um vídeo pedido, não vou lembrar o nome agora aí do seguidor, né? Era um vídeo que já tava no cronograma pra gente trazer, né? Mas a gente tá com bastante conteúdo aí, né? Porque o que acontece, eu vou gravando os vídeos e aí eu vou editando e vou subindo, né? A gente não vai postar, né, três vídeos num dia, né? E ficar postando vídeo todo dia, a gente tem os dias certos, né? O cronograma certinho, né? Mas vamos lá, a gente tá aqui, ó, com essa plaquinha da LSE11 Electrolux, né? Essa aqui é a nossa máquina, né? Inclusive tá precisando trocar os rolamentos, o cliente trouxe também a interface, né? Ih, ó, tá com problema, tá piscando, né? Aquela velha história. A interface não tinha problema, o problema tá aqui, né? Tava aqui, né? Porque a gente já solucionou, olha que legal. O pessoal pergunta, né? A etiquetinha lá, ó, resinada por baixo, enterrada, né? Já teve gente que me perguntou, Amério, por que você faz a etiquetinha assim desse jeito? Tem alguns motivos, mas acho que o principal deles é porque eu acho legal mesmo, né? E olha aí, pessoal. Placa finalizada, né, ó. Nova, nova, zera a placa, né? Já tá testada, né? E aí eu aproveitei, né? A gente tem a LSE11, LSE12, LSE, enfim, né? Mas eu aproveitei que já tava com essa plaquinha aqui mesmo, né? Do cliente, já tá avisado, vai vir buscar, né? E eu falei, bom, vamos gravar esse vídeo com essa placa mesmo, que é o quê? Como testar sensor de rotação da Lavisec Electrolux, né? Então aqui tá o sensor de rotação, conector do motor, sensor de rotação, né? Quem é inscrito aí do nosso canal já sabe, né? A gente já trouxe, né? Como testar o da Samsung, né? Então se você ainda não assistiu, volta lá, assiste, tá? Se você tá precisando, né? É sempre muito bom saber, né? Não é muito comum dar defeito, né? Mas acontece e é bom estar preparado pra você saber testar, enfim, né? E posteriormente a gente também vai trazer da LG, tá, pessoal? Então fazer o seguinte, eu vou chamar a vinheta e na sequência a gente já vem aí explicando tudo o que você precisa saber sobre o teste de rotação do sensor Electrolux. Pessoal, voltando, né? Esse teste que a gente vai ensinar é utilizando multímetro, tá? Na escala de tensão contínua. Esse meu é alto escala, mas você pode colocar aí na escala de 20 volts, tá bom? É mais do que suficiente. Eu vou colocar desse lado aqui mesmo, né? Não dá pra ler, não tá tanto reflexo, tá? Agora deixa eu segurar o celular aqui. Não vou fazer assim, beleza. Pessoal, primeira pergunta, né, que você tem que se fazer. Onde estão os pinos do sensor de rotação, né? É muito importante você conhecer a pinagem da placa, tá? Tanto da placa quanto da máquina, né? Às vezes você consegue fazer muitos testes por aqui sem precisar ficar desconectando lá em cima, mexendo, enfim, né? Então, já respondi essa primeira pergunta, né? Os pinos do sensor de rotação já tá aqui separadinho. Ficam aqui, né? Nesses quatro fios, ó. Preto, vermelho, amarelo e verde, tá? Nesse conector. Aqui tá o conector do motor. Aí aqui a gente tem o sensor de rotação, né? Você pode ver ali que são as mesmas cores. Beleza, pessoal? Então vamos lá, né? O que você vai fazer? A primeira coisa que você vai fazer é multímetro na escala de corrente contínua, na escala de tensão contínua, né? VCC, 20 volts, o fundo de escala aí, se o senhor não for alta escala. Você vai colocar a ponteira preta no fio preto e a ponteira vermelha. Opa, cadê, cadê, cadê? No fio vermelho, né, pessoal? Lembrando que o quê? A máquina, ela tem que estar ligada, né? Não deu tensão. Vamos ver se aqui, ó, tá conectado. Aí, ó, tava com mau contato aqui nos bornezinhos, né? Então, beleza, ó. Preto no preto, vermelho no vermelho, a gente já tem 5 volts, tá? Essa, assim como na Samsung, é a tensão que a placa alimenta o sensor de rotação, certo? Pra ele poder funcionar. Se não tiver essa tensão, aí de cara você já sabe que tem algum probleminha, tá? E agora, Américo, o que você vai fazer? Você vai pegar aqui, ó, né, vai tirar a ponta de prova vermelha, tá? Lembrando, ó, ponta de prova agulha, né? Quase focou, mas deu pra ver. Você vai pegar a ponta vermelha e vai colocar aqui no fio verde. Repara que a gente tem ali a tensão de 5 volts. O que você vai fazer agora? Com a sua outra mão, lembrando que a máquina tem que estar ligada lá no painel, com o botão de liga acionado, você vai rodar o rotor. E você vai ver que essa tensão, ela vai começar a mexer, tá? Vai estar um pouquinho pesadinho aqui, porque a máquina tá ligada e ele tá um pouquinho mantado, né? Luva antistática é recomendado, tá? Pra evitar aí de ter algum choque, algum acidente, tá? Então você simplesmente com a mão vai rodar e vai ver que essa tensão modula. Quando você para, a tensão também para, fica lá quietinha, tá vendo? De novo, pessoal, assim como na Samsung, você testou com relação ao verde, né? Peraí que eu mexer aqui, pronto. Você testou com relação ao verde, assim já pode dizer que tá testado, né? Mas como garantia, agora você pode tirar aqui, né? Lembrando, a ponta de prova preta lá sempre no fio preto, né? Lá no nosso GND. Agora você vai pegar aqui, ó, a ponta de prova do fio vermelho e vai colocar ali, ó, no fio amarelo, certo? Então, de novo, aqui a tensão tá paradinha. Começou a mexer, já tá aí modulando, né? Assim que você parar, a tensão para de novo, né? Então, assim, dependendo do ponto que você parar, às vezes ele não vai parar exatamente nos 5 volts, né? Vai depender ali do ponto em que parar o ímã, né? Enfim, dependendo aí, você consegue até, aí, ó, dar uma rodadinha e parar nos 5 volts. Então, é bem simples, bem rápido, tá? É um teste que você pode fazer na casa do cliente, assim, tranquilamente, para tirar a dúvida, né? Então, primeiro você vai testar. Preto e vermelho tem que dar 5 volts, né? Essa aqui é a tensão que tem que dar fixa. Você mantém a ponta de prova preta aqui no fio preto e muda a vermelha para o verde ou para o amarelo. Tanto faz a ordem, tá? Mas, mesmo esquema, colocou, rodou o rotor, tem que modular a tensão no multímetro, tá? Se não tiver 5 volts saindo da placa para o sensor, não vai funcionar, o defeito está na placa. A placa não está alimentando. Agora, a placa está alimentando, não tem retorno aqui, né? A tensão não está modulando. Testar chicote, claro, né? Uma chance pequena, né? Mas é bom testar chicote. Mas o seu sensor pode estar danificado, tá? Aí você coloca outro para testar e certinho, tá? Então, respondendo a dúvida aí, né? Do pessoal, como testar sensor de rotação Eletrolux. Pessoal, lembrando, tá? Nossa empresa aí trabalha com reparo de placas eletrônicas de lave-seca, né? Precisou de reparo e placa, né? Só entrar em contato. Nosso contato está no título do vídeo e na descrição. Tá bom, pessoal? Então, mais um vídeo aí, bem rápido, bem tranquilo, né? Esse testezinho aí, você faz bem tranquilamente. Não se esquece de se inscrever no canal se não inscreveu. E quando se inscrever, ativa o sininho de notificação. Porque assim que sair vídeo novo, você é notificado, tá bom? E deixa o like, né? Para o YouTube saber que talvez mais pessoas possam se interessar por esse conteúdo. E recomendar ele, tá? Para o outro pessoal aí, né? Levar esse vídeo adiante, beleza? Então, forte abraço, Américo, aqui.